Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para começar mais uma transmissão e essa moça aí vai dizer para vocês como funcionam as participações. Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Então, na medida do possível, vocês vão participando e eu, na medida do possível, vou lendo, mesmo que demorar um pouquinho, mas vou ler sua pergunta ou sua participação, ok? Beijão para todos, boa aula! Bom, vamos lá! Pessoal, no nosso último encontro eu terminei citando três textos que eu considerei exemplificativos, não são os únicos, mas eu considerei exemplificativos da maneira como Jesus suspensa o poder, a autoridade, o exercício da autoridade e as relações de poder no mundo, as relações interpessoais ou em qualquer outro nível, social, familiar, internacional, seja lá como for. Eu, pelo menos, acredito que a norma de Jesus, o padrão dele pode ser reproduzido em todos os níveis de relacionamento social. Esses textos são Mateus 20, de 20 a 28 e seus paralelos no Evangelho. O segundo foi Mateus 23, de 8 a 12, que é exclusivo de Mateus, mas é muito importante. E o terceiro foi João 13, onde Jesus lava os pés dos discípulos e estabelece um padrão. Ele termina dizendo, o servo não é maior do que seu senhor. Ora, se eu, sendo o senhor, lavei os pés, qualquer pessoa que se recusar a servir como ele serviu, está se colocando acima dele, portanto não é servo dele. Então, são textos muito sérios, determinantes, que não permitem alternativa dentro do padrão de Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um passo em frente com vocês, nesse nosso sétimo encontro. Eu estou pensando que mais três encontros nós encerramos esse tema, dariam dez encontros. Nesse nosso sétimo encontro, eu quero então fazer essa transição do homem servo para o povo servo. Lembra que eu falei nessas últimas aulas que o servo de Iavé tem uma aplicação individual, pessoal, que nós entendemos que é Jesus Cristo, porque ele assume esse papel conforme as escrituras, mas resta um conjunto de predições a respeito do servo do senhor, que parecem indicar um povo. povo. Falei para vocês que o povo judeu, pelo menos na época de Jesus, ou talvez até hoje, alguns segmentos do povo judeu, pensem que eles são esse povo. Para nós que entendemos Jesus ser o servo de Iavé, a igreja seria o povo que dá sequência ao caminho de Jesus Cristo, ao modelo de Jesus Cristo. A pergunta que nós temos que fazer aqui de início, antes de colocar o tema que eu vou apresentar hoje da igreja como o povo servo de Deus, a reunião dos servos de Deus, a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte, qual é exatamente a relação entre a igreja e Cristo? Cristo fundou a igreja? Cristo previu o que nós somos hoje? Alguns críticos mais radicais pensam o seguinte, ora, Jesus não falou nada da igreja, Jesus falou do reino de Deus, e o reino de Deus é outra coisa, não é a igreja. Então é como se a igreja fosse um acidente de percurso, um arremedo, uma exceção, quase um grupo espúrio, que reivindica Jesus Cristo, que se apropria da tradição de Jesus Cristo, invocando todo esse material para si, como se ela fosse dona de Jesus Cristo, porém, isso é, digamos, uma arrogância, uma presunção desse povo chamado igreja. Ora, nós concordamos que Jesus Cristo falou principalmente sobre o reino de Deus, mas nós podemos identificar no evangelho uma transmissão de poder, uma transferência, melhor dizendo, de poder. Se nós pegarmos os textos em que Jesus delega, em que Jesus concede autoridade, poder, missão, ao longo do tempo e por todo o espaço, né, do mundo, nós podemos chamar isto de expectativa de Jesus em relação ao povo que daria sequência à sua tradição, e esse povo é chamado igreja. Eu já expliquei em outros cursos, aí você pode encontrar facilmente nessa minha página da Escola Bíblica Digital, o que significa igreja na origem, né, igreja na origem, no seu sentido mais fundamental, significa convocação de um povo para uma tarefa, né, então, se nós voltarmos a essa questão que eu coloquei, né, a igreja tem direito a Jesus Cristo? Qual é a relação de todos nós que nos chamamos igreja, independente de ser católico, protestante, evangélico, neopentecostal e etc, etc, todos nós que invocamos Jesus Cristo como sendo nosso fundador, nosso mestre, nosso senhor, nosso salvador, ou seja lá como quer que Cristo seja representado ou visto nos mais diversos grupos cristãos, que direito nós temos a esta invocação do nome de Jesus, eu lembro que lá no início do livro de Atos, quando os apóstolos começam a fazer as primeiras missões, as primeiras ações, né, uma das primeiras perguntas que as autoridades religiosas apresentam para eles, para Tiago, para Pedro e João, é esta, em nome de quem vocês fazem isso, quem lhes deu poder e autoridade para isso, né, então assim, para a sociedade de modo geral, pouco importa o que é a igreja, né, a igreja tem liberdade de culto, quer dizer, qualquer seita, qualquer religião, né, desde que não afronte a lei do país, tem direito de culto, né, então se nós invocamos Cristo e eles ali invocam outra pessoa, outro espírito, outro sei lá o que, é, para a sociedade isso pouco importa, para nós de dentro, primeiro, né, claro que depois a sociedade também pode questionar isso, né, mas para nós de dentro da igreja é importante definir qual é a nossa relação com Jesus Cristo, né, então eu vou mostrar aqui para vocês alguns textos que mostram Jesus autorizando, comissionando, convocando as pessoas a segui-lo, né, numa determinada tarefa, a tarefa do servo de Yavé, agora sendo transferida para esse grupo de seguidores. Ora, com base nisso, nós podemos dizer que a igreja que assume ser seguidora de Jesus Cristo tem pleno direito de fazê-lo, desde que observem, observem as palavras, o modelo, o padrão, a tradição de Jesus Cristo. Então não é uma questão de nomenclatura, não é uma questão de auto-afirmação, não é uma questão de auto-designação, é uma questão que possa ser verificada, primeiro, por nós mesmos, numa autocrítica, numa auto-avaliação, segundo, pela própria sociedade. A sociedade tem direito de dizer para nós, como esses sacerdotes perguntaram para para Pedro e João, né, em nome de quem fazem isso, né? Lembremos nós que Cristo não é uma posse nossa, né? Lembremos nós que as escrituras, o evangelho, estão disponíveis a todo mundo em quase todas as línguas. E qualquer pessoa da sociedade tem o direito de ler o evangelho e dizer, vocês não são, vocês não são, vocês não são isso aqui, vocês não seguem isso aqui, vocês não se parecem com esse homem aqui, nem com esses primeiros cristãos, né? E eles também podem dizer, puxa vida, isso aqui é o evangelho, isso aqui é como Jesus, né? Então nós estamos sujeitos a esta crítica externa e também devemos fazer a nossa autocrítica. Nessa primeira etapa, então, eu quero mostrar para vocês o tipo de poder que Jesus Cristo concede aos seus seguidores. Esses seguidores eu vou chamar, pelo nome comum e popular, de igreja. então Jesus concede à igreja. Por exemplo, em Mateus 10, ali diz que Jesus chama os apóstolos e lhes concede a autoridade para. Então preste atenção nesta preposição, né? Eu vou demonstrar que todas essas passagens e que Jesus concede a autoridade exocia, né? Ou dunamis, né? São duas palavras usadas para nesse, para esse, com esse sentido. Todas as vezes em que Jesus fala isso, ele próprio vincula esta autoridade a uma finalidade, né? Então isso comprova aquela tese que não existe poder em si, existe poder para. Então vamos lá, em Mateus 10, versículo 1, versículo 6, diversos versículos aí você vai lendo, é a primeira vez em que Jesus manda seus seguidores em uma missão. E a missão é a seguinte, concede a autoridade para curar toda sorte de doenças e enfermidades, para procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel, para pregar que é chegado o reino de Deus. Depois, de novo, para curar enfermos, para ressuscitar mortos, para purificar leprosos, para expelir demônios. O texto paralelo, o mesmo texto né? Paralelo em Lucas 9, fala assim, deu-lhes Jesus poder e autoridade para efetuarem curas. Todos esses sinais que eu li aqui, são sinais que descrevem a presença do reino de Deus, são sinais que comprovam ser Jesus o Messias. O Messias veio para isso, veio para curar, veio para libertar, como eu falei no nosso encontro passado em Lucas 4, né? A partir do versículo, acho que 16, 17 ali, quando ele fala da... o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para, né? Então percebam nesse primeiro ponto que toda autoridade está vinculada a uma finalidade, fora da qual, fora deste uso, nós podemos chamar de abuso, abuso de autoridade, né? É assim também no Estado, né? Todos os poderes, todas as autoridades constituídas pelo Estado, estão ligadas a um conjunto de atribuições, de competências, fora da qual se configura o abuso de autoridade, o uso errado da autoridade. Em Mateus 28, 19, aquele texto bem conhecido, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então aqui, aqui se apresenta o servo de Yavé plenamente autorizado, né? Ele já tinha autoridade, mas agora ele demonstra para nós que como servo, ele adquire autoridade. E com base nesta autoridade, porque o texto fala portanto, e de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizem e ensine, né? Todas as coisas que eu tenho ordenado e eu estou com vocês nisso. Ou seja, o servo está presente com o povo servo para fazer as obras do servo, né? Então aqui, de novo, a autoridade de Jesus está ligada, está vinculada a um conjunto de atribuições, que é ensinar aquilo que Jesus ensinou, reproduzir perante essas pessoas aquilo que Jesus fez e inseri-las, né? Batizar significa inserir com a autoridade plena de Jesus Cristo. Toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, vocês vão em nome desta autoridade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Bom, tem diversos outros textos, por exemplo, Mateus 16, mesma coisa. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, beber qualquer coisa mortífera e tal, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É a garantia de que o mesmo poder do reino de Deus vai agora com os discípulos perante as nações, por isso falarão novas línguas, né? Aqui ainda não está falando do Pentecoste, mas está querendo dizer que a igreja anunciaria o evangelho nos mais diversos idiomas. Em Lucas 24, 49, ele repete as mesmas palavras, dizendo ainda que o selo de homologação, o selo de autenticidade dessa autoridade seria o cumprimento da promessa do Pai. Qual promessa do Pai? Aquela que Atos 1, que é a sequência do livro de Lucas, né? O segundo volume de Lucas, chamado Atos dos Apóstolos, ele fala que a promessa do Pai é o Espírito Santo e ele pronuncia mais uma vez uma transferência de autoridade, uma concessão de autoridade para a igreja, cujo selo, segundo ele, é o poder do Espírito Santo, o poder do Cristo servo ressuscitado, né? O texto é bem conhecido e fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis, né? Eu poderia dizer aqui, para ser minhas testemunhas em todo o lugar e até os confins do mundo. Só para terminar os evangelhos, em João 20, também tem uma palavra em que Jesus fala, recebei o Espírito Santo. E aqui está implícita a ideia do poder. Na linguagem joanina, ele fala, Jesus Cristo soprou sobre eles, em João 20, 22, Jesus Cristo soprou sobre eles e lhes deu esta tarefa. Paulo vai dizer, em palavras diferentes, lá em 2 Coríntios 5, ele vai dizer, nós somos ministros da reconciliação, servos da reconciliação. Nós anunciamos Jesus Cristo, o Salvador, aquele que veio para perdoar, para libertar, para curar, né? Não apenas como um operador de milagres, porque isso todas as religiões têm, mas como prenúncios de um reino que implica em libertação. com esses textos, que exemplificam diversos outros, eu estou propondo a seguinte tese, a seguinte conclusão. Que Jesus Cristo transmite, transfere poder, concede, melhor dizendo, porque é o poder dele em nós. Então ele concede poder para. Esse poder é o mesmo que ele exerceu como servo de Yavé. Então este poder não é um poder qualquer. Ele não pode ser equiparado aos demais poderes que rodeavam o grupo de Jesus e que também nos rodeiam. Ele é um poder de uma natureza específica. Qual natureza? A natureza do servo de Yavé. Este é o poder que Jesus concedeu à sua igreja. Isto é agir em meu nome, como Jesus falou. Em meu nome farão isso, farão aquilo. Uma segunda observação que nós podemos fazer aqui, você pode questionar isso e tal, mas eu vou defender a minha tese, né? É que esse grupo de discípulos, os 12 e os demais, porque tem a missão dos 70, depois tem os 120 que recebem o poder do Espírito Santo e os próprios que recebem o poder do Espírito Santo afirmam que aquele poder é para todos, né? Eles falam citando uma profecia de Joel, dizendo, Joel 2, 28, dizendo, derramarei do meu espírito sobre toda carne, né? E para garantir que isso é verdade, no final do capítulo 2 de Atos, aonde isso acontece, Pedro fala assim, para vocês é esta promessa. Para vocês, para seus filhos e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, esses textos me permitem concluir e permitem concluir e propor que a autoridade de Jesus não apenas está vinculada a uma missão comum a todos os seus seguidores, como ela é universal a todos os seus seguidores. Por que eu estou falando isso? Primeiro, para evitar que um grupo, que uma igreja especificamente, ou que um grupo se aproprie desta concessão de poder e a tome de nós, né? Então, é necessário estabelecer esta relação de todo seguidor de Jesus com Jesus. Todo seguidor de Jesus tem pleno acesso, pleno direito, plena cidadania, plena legitimidade para exercer o poder de Jesus. Qual é o poder de Jesus? O poder de servir. Servir a quem? Ora, os que mais precisam, né? Se o objetivo de Jesus Cristo é trazer o ser humano de volta a aquele status de imagem e semelhança de Deus, de dignidade que todo ser humano tem, então, nós não podemos nos conformar com menos do que isso. Ora, quem mais precisa desse serviço de Jesus Cristo? Aqueles que se encontram numa posição mais indigna, mais decaída, mais corrompida. Por isso, esta autoridade está vinculada ao perdão de pecados, à libertação, à cura, à restauração. Por quê? Porque é ali na maior necessidade que se vai observar a natureza do poder de Jesus Cristo. Esses textos também nos levam a pensar, e isso é muito sério, isso tem que ser entendido, que se trata de um poder diferente do poder exercido no mundo. E aqui eu quero chamar a nossa memória um texto que eu usei no encontro passado, Mateus 20, 26, 27, 28, quando ele fala assim, vocês sabem como os grandes e os primeiros das nações exercem o poder sobre elas, sobre, poder hierárquico, de cima para baixo, sobre, a autoridade está em cima, o dominado está embaixo, as gentes, os povos, né? Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser ser o maior será o menor, quem quiser ser o primeiro será o último. Ora, se os menores são os primeiros, se os últimos, aliás, se os menores são os maiores e se os primeiros são os últimos, não há mais primeiro nem último, não há mais maior nem menor, todos são chamados ao mesmo status de dignidade, porque é isso que Jesus Cristo pretendia o tempo todo e ainda pretende. Então, a igreja não tem direito de fazer outra coisa, senão dar continuidade ao trabalho do servo de Iavé. E ela não tem direito de existir como igreja de Jesus Cristo, a menos que ela demonstre publicamente esta identidade com Jesus Cristo. E a menos que ela use a autoridade e o poder que Jesus Cristo lhe deu para o fim ao qual está vinculado. Se usar para qualquer outra finalidade, trata-se de um poder espúrio, de um abuso de poder, um poder que Jesus Cristo, no final dos tempos, dirá, não conheço. Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo. E ele dirá, apartem-se de mim, não conheço. Por falarem, aparte-se de mim e ter parte comigo ou não ter parte comigo. Lembra que em João 13, que foi o último texto que eu falei no nosso último encontro, eu falei muito rapidamente, mas ali tem um texto que Pedro estranha a postura de Jesus de abaixar-se para servir. E ele fala assim, nunca me lavarás os pés. E Jesus fala, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala, oh, ele deve estar falando de algum, sei lá, algum ritual de entrada. Então eu quero, eu quero cabeça, mãos e pés. Que eram como os fariseus faziam as suas purificações litúrgicas. E Jesus fala pra ele, não Pedro, vocês já estão limpos pela palavra. Agora, é necessário assumir o serviço. Ter parte com Jesus Cristo é servir como Jesus Cristo. Bom, esse conjunto de textos mostra poder para. É um poder que não se dirige para baixo. Não é sobre ninguém, é para. Eu faço uma nítida distinção nesse tipo de autoridade. Todo o poder que Deus me deu, todos os carismas que Deus me deu, todas as habilidades, tudo aquilo que eu reuni na minha vivência, coloco a serviço para o meu próximo. Se ele estiver abaixo de mim, eu vou levantá-lo. Se ele estiver acima de mim, eu vou chamá-lo à humildade. Porque esse poder se dirige para. É um poder com. É um poder colateral. Um poder lateral. E não um poder hierárquico de cima para baixo. Ele pode até se colocar de baixo para cima. desde que seja para elevar a pessoa que está embaixo ou para chamar a humildade à pessoa que está em cima. Então, esse poder de Jesus é um poder corretivo. Ele é o poder de Deus. É como Deus é. E quando nós nos deparamos com essa convocação, essa convocação nos corrige. Se somos soberbos, esta convocação nos chama à humildade. Se somos degradados, estamos numa posição sub-humana, esse poder nos chama de volta à dignidade. Então, ele é o poder de Deus. Ele cumpre a tarefa dada por Jesus Cristo. E o poder hierárquico existe nas escrituras? Eu descobri nas minhas pesquisas que o poder sobre, o poder contra, só se justifica quando é exercido contra o maligno. Nesses mesmos textos que eu li, Mateus 10, Marcos 3, Marcos 6, Lucas 9, Esses textos de envio, envio dos 12, envio dos 70, envio de todos, o envio geral, a comissão geral de Cristo para a igreja, ele usa uma palavra de sobre e sub, submetem, em relação, pasmem vocês, em relação ao mal, seja como for que ele se manifeste. Então, o poder que é exercido de cima para baixo é um poder contra doenças e contra demônios, contra o maligno, seja como for que ele se manifeste. Quer se manifeste de uma maneira mística, transcendental, espiritual, quer se manifeste com uma maldade, uma malignidade política, cultural, sociológica, sanitária, seja lá como for. Jesus Cristo concedeu a autoridade contra o mal. A igreja tem o poder de, sem usar o poder mundano, sem usar o poder da violência, defrontar o mal, enfrentá-lo e vencê-lo, mesmo que o mal lhe cause dano. É claro que tem palavras aqui que falam que nenhum dano será feito e tal. Mas isso tem que ser entendido dentro do contexto do martírio. Porque os discípulos sofreram martírio, mas mesmo sofrendo martírio, venceram o mal, porque não o imitaram, não se tornaram iguais a ele. Então, por exemplo, em Mateus 10, fala assim, autoridade sobre espíritos. Então, a autoridade sobre. A autoridade da igreja, num sentido positivo, é a autoridade para. Para servir. A autoridade sobre é contra o maligno, onde quer que ele se manifeste. Em Marcos 3,15, depois eu coloco essas referências ali, não se preocupe tanto em anotar, mas Marcos 3,15, são os textos em que Jesus concede poder para seus discípulos agirem em seu nome. Fala assim, deu-lhes poder, autoridade, de expelir demônios. Em Marcos 6,17, fala, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Em Lucas 9,1, fala, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Em Lucas 10,19, fala assim, Eis aí vos dei autoridades para pisardes, o maligno e tal, aqui tipificado como serpente, escorpião, quer dizer, tudo aquilo que faz mal. Então, nós temos dois tipos de uso e exercício de autoridade. Em relação às pessoas, mesmo às pessoas más, esse poder é dirigido de igual para igual. É um poder para. É um poder dirigido para o outro. Percebam que esse poder não visa a mim mesmo quando o exerço. Ele é dirigido para o outro. Está de acordo com o amor ao próximo, está de acordo com o amor de Jesus, está de acordo com os mandamentos recíprocos. Ou seja, seja como for que a minha autoridade, o meu poder em Cristo se manifeste, ele é dirigido ao outro e não a mim mesmo. Mas quando qualquer seguidor de Jesus se defronta com o mal, ele tem poder sobre, sobre o mal. Esse é um poder de enfrentamento e de vencimento, porque se trata do maligno. Mesmo assim, tem um texto nas escrituras, que eu não sei se é Lucas 10, Lucas 10, Lucas 10, o envio dos 70. Os discípulos voltam impressionados com o resultado da autoridade. Eles falam, Senhor, até os espíritos se nos submetem. Submetem a autoridade sobre, eles se submetem a essa autoridade. E Jesus fala, isso não é motivo para se alegrar. Alegrem-se, porque vocês foram inscritos na vida, na vida de Deus. Esse é o verdadeiro motivo. Ou seja, mesmo se tratando de um poder sobre, ele não é um poder para ser abusado. abusado, né? Ele ainda avisa o bem da pessoa que está sofrendo aquele mal. Então, mesmo o poder contra, ou o poder sobre, em relação à pessoa que é vítima do mal, ele é um poder para. Ele é um poder dirigido à dignidade daquela pessoa. Contra o mal que o aflige. Esses são os textos em que Jesus fala de dar poder. Qualquer outro poder que não vise dar continuidade ao ministério, ao serviço. A palavra ministério significa serviço. A palavra diaconia significa serviço. Então, qualquer igreja que não esteja dando continuidade ao trabalho de Jesus Cristo, como Jesus Cristo tem que rever sua postura, tem que fazer a autocrítica antes que a sociedade o faça. Se já não está fazendo, é claro que está fazendo. Mas não pensando apenas institucionalmente, pensando individualmente. Uma autocrítica agora individual. Nós podemos invocar o nome de Jesus Cristo se o imitamos e se agimos em seu nome para fazer o que ele mandou fazer. Qualquer outra reivindicação do nome de Jesus Cristo ou da autoridade de Jesus Cristo que não esteja vinculada ao modelo de Jesus Cristo é espúria e é abuso de autoridade. Não importa que nome se dê. Eu vejo os cristãos hoje muito preocupados com o nome que se dá a isso. Não importa o nome que se dê. Se a estrutura for de dominação, se a estrutura for de acesso limitado ao exercício do poder de Jesus Cristo, que é o único que tem cidadania plena na igreja, se essa estrutura cerceia o exercício dos dons, dos carismas e da missão individual dos cristãos, a estrutura não é legítima, não tem direito a existir na igreja. Então, percebam como a igreja, como a instituição, ela é uma mescla, ela é uma mescla, um joio e trigo, ela é uma mescla entre a missão de Jesus Cristo e os aparatos do império. Ela transmite a mensagem de Jesus Cristo, mas ela usa a estrutura do império. Todos são chamados, é aquilo que eu falei de concessão universal do poder de Deus, quase falei o nome de uma igreja, uma concessão é universal, ou seja, para todos que aderem ao caminho de Jesus Cristo e ninguém pode mediar ou interferir ou cercear esta concessão de poder, porque eu vou mostrar depois que ela é de arbítrio supremo de Cristo, ele que falou toda autoridade me foi dada e de portanto. Esse e de portanto vai se manifestar individualmente das mais diversas formas e cada um deles está diretamente sob a autoridade de Jesus Cristo. Então, a igreja às vezes ela faz uma confusão entre a hierarquia do império versus a comunidade de Jesus Cristo. esse modelo ainda não está claro na nossa mente. Então, mediante esta apresentação que eu estou fazendo, nós temos que rever esta questão. Nós temos que identificar o que é próprio da igreja e aderir da igreja segundo Cristo. Percebam na sua igreja, na sua comunidade, àqueles que são servos. Não servos da igreja. Não servos da hierarquia da igreja. Mas servos de Cristo. Porque você pode ser servo da igreja fazendo tarefas que Jesus Cristo não mandou fazer. Você pode torrar sua vida, suas energias, gastando tudo, dinheiro, energia, tempo, etc., fazendo coisas que Jesus não mandou fazer. que não cumprem a missão de Jesus Cristo. Então é necessário prestar atenção orando, quem sabe, dizendo, Jesus me mostre pessoas ao meu redor que entenderam seu chamado e que te seguem, porque eu quero imitá-los. Eu quero me reencontrar com o meu chamado. Quando você fizer isso, você vai ver que, como Jesus falou, citando João 7, rios de água-viva explodem de dentro de você, porque ali o poder de Deus se manifesta. Qual poder? O único, o único que Jesus Cristo nos deu, o poder de servir, assim como ele serviu, o poder de servir com as armas dele, com o jeito dele, com o mandato dele, e ele está conosco neste caminhar. Eu posso afirmar como um membro de igreja nato, quando eu nasci, meus pais já participavam de uma comunidade, já passei por poucas e boas nessa vida. Eu posso afirmar que a igreja sofre na pele a dureza de abusar do caminho de Jesus Cristo e da autoridade de Jesus Cristo, de usar o nome de Jesus Cristo, a tradição de Jesus Cristo, os ensinos de Jesus Cristo, a autoridade de Jesus Cristo, de modo imperial e não de modo do servo de Iavé. Bom, com isso eu estou dando, estou apresentando chaves de crítica da relação, foi a primeira pergunta que eu coloquei, da relação da igreja com Cristo. Então, vou refazer a pergunta. Qual é a relação da igreja com Cristo? Qual é o direito que a igreja tem de falar em nome de Jesus Cristo? Qual é o direito que a igreja tem de se afirmar, tanto para seu próprio público interno, como para a sociedade, para o público, como autêntica seguidora de Jesus Cristo? Tem aí duas chaves para nós de dentro da igreja nos julgarmos a nós mesmos e a nossa comunidade e também o povo de fora, o povo que não vai na igreja, o povo que não entende a igreja ou nem gosta da igreja, esse povo tem pleno direito a olhar para o Jesus do evangelho e verificar isso aqui parece com Jesus ou não parece com Jesus? Isso aqui dá continuidade ou não dá continuidade? Eu vou arriscar uma resposta preliminar dizendo não procure isso em instituições, porque instituições por natureza não se comportam dessa maneira a instituição por sua própria natureza tende ao império quando eu digo império estou fazendo um jogo de palavras entre Jesus e o império romano quando ele fala não será assim entre vós pelo contrário será assim então esses dois modelos a instituição como nós conhecemos ela tende ao império e não a servitude então não espere que eu sou da igreja tal essa igreja tal é de Jesus Cristo ela cumpre não, não, não instituições não fazem isso diferentemente de algumas igrejas mais antigas nós podemos propor com toda com toda razoabilidade que a igreja não é nada outro que não nós a igreja não existe a parte de nós então por isso estou dizendo não não busque servitude em instituições mesmo que a instituição tenha um nome bonito um nome de diaconia de servo e etc ela tende ao império caberá aos seus membros aos seus afiliados aos seus componentes corrigi-la permanentemente convertê-la permanentemente à servitude então continuando a resposta que eu estava dando procure pessoas e não procure títulos nem lugares porque títulos confundem e lugares de autoridade clericais especiais ungidos também confundem porque quanto maior o poder mais oculta esta pessoa está pessoas que exercem poder não estão acessíveis via de regra a menos que seja um grupo muito pequeno um grupinho de 10 12 20 pessoas pode ser que o líder seja plenamente conhecido por aquele grupo mas falando em termos gerais qualquer comunidade acima de 100 pessoas pode ser que você se fala muito na solidão dos pastores na solidão do ministério o sofrimento dos presbíteros católicos a solidão do poder isto é prova inequívoca de que a igreja está exercendo o poder imperial porque o poder de Jesus Cristo o poder segundo Jesus Cristo não me isola pelo contrário quanto maior poder ele fala se alguém quiser ser o maior se alguém quiser ser o primeiro a gente poderia dizer se o seu dom é de grande alcance mais para baixo você irá mais conectado ao povo de Jesus você estará a um ponto que nós poderíamos dizer como Paulo disse imitem a mim no meu modo de agir porque imitando a mim vocês estão imitando a Cristo porque eu me tornei para vocês o Cristo presente ora cristão significa o que mais a não ser Cristo presente na pessoa dos discípulos não é daí que vem a palavra cristão cristiano cristian cretien não é daí que vem a palavra parecido com Jesus Cristo ora nós temos ouvido histórias de pessoas que quando ouvem falar de Jesus Cristo eles falam nós conhecemos essa pessoa ele esteve aqui o ano passado tal era a semelhança entre aquela pessoa e Jesus Cristo bom com isso então eu falei sobre a natureza do poder de Jesus Cristo qualquer outro poder qualquer outra forma é espúria ilegítima e seu exercício fatalmente será abusivo e não cumprirá a tarefa lembra poder vinculado a tarefa outro poder não cumpre esta tarefa simples assim ou então nós estamos chamando Jesus de ingênuo então ele não é mais o nosso senhor o nosso mestre se houvesse outro poder para estabelecer o reino de Deus Jesus Cristo teria nos dado lembra da tentação que eu falei no encontro passado tudo isso te darei se prostrado me adorares opa bacana de um passe só o reino de Deus poderia já ter sido implantado em Roma dali para ser um império mundial com todos os poderes mágicos de Jesus Cristo puxa vida quanta coisa o reino de Deus já estaria estabelecido não o reino de Deus não estaria estabelecido estaria estabelecido mais um império de satã tudo isso te darei se prostrado me adorares o outro evangelho fala se não me engano o Lucas fala porque a mim foi entregue e eu dou a quem eu quero ele continua dando outros poderes ele também concede poder só que é um poder de outra natureza o poder próprio o poder que está vinculado por Jesus Cristo a tarefa da igreja é o poder diaconal é o poder do servo é o poder de servir este poder que parece fraco é o mais poderoso que existe ninguém pode deter alguém que já dedicou sua vida a servir esta pessoa por isso que as escrituras falam essa é a fé que vence o mundo ninguém pode deter olhe para os santos da história olhe para os homens e mulheres santos da história quem pôde detê-los eles arrebentaram impérios eles venceram exércitos eles defrontaram poderes violentíssimos letais e os venceram mesmo que tenham perdido a vida nesse confronto eles venceram porque não apelaram ao modus operandi do poder de satã infelizmente a igreja aderiu a estes modelos estruturas instituições que não lhe dão a flexibilidade necessária a a a a composição necessária para cumprir o evangelho de jesus cristo bom deixa eu fazer uma pequena parada aqui porque agora eu quero falar sobre a hierarquia e como os dons podem se organizar na igreja tem alguma pergunta só da bel rocha dizendo o único poder legítimo é o do amor entendendo o amor como serviço perfeito eu pesquisei esses termos e tal pesquisei pesquisei esses textos bati muito cabeça com esses textos e tal no final da minha pesquisa eu falei caramba eu estou esquecendo o combustível principal e aí então eu fui para joão 13 e lá eu entendi isso que abel acabou de nos dizer por que razão eu vou me submeter por que razão eu vou abandar a minha luta por existir neste mundo cruel que se eu piscar eles tomam meu lugar se eu bobear tomam até minha vida nessa guerra de maluco guerra de doido esse tiroteio de cego né como eu vou me arriscar a me abaixar antes que eu me abaixe já terão me atropelado a resposta é esta que abel nos lembrou o amor joão 13 não fazia muito sentido pra mim joão 13 parecia apenas um texto difícil um texto que eu falava senhor tenha paciência comigo eu estou quase me abaixando estou quase me abaixando se o senhor tiver paciência comigo eu vou pegar a bacia mas aguarde eu tenho o pescoço meio duro meus joelhos não dobram eu tenho muito medo de me abaixar e ser pisoteado mas aquele texto começa e termina com o amor ele começa assim tendo Jesus amado seus discípulos aliás tendo Jesus entendido que era chegada a sua hora e tendo amado seus discípulos amou-os até o fim amou-os até o fim Jesus levanta-se e abaixa-se para servir por amor no final desta perícope no final do capítulo 13 ele fala novo mandamento vos dou que vocês se amem uns aos outros assim como eu amei vocês veja eu quero aproveitar essa fala da Bel para propor aqui uma reflexão eu não vou me deter nisso agora mas eu prometo voltar nisso nos próximos três encontros que eu estou planejando o contrário do poder o contrário do amor pode parecer que é o ódio mas o contrário do poder isso eu estou citando como é que chama aquele psicanalista daqui a pouco eu lembro o nome o suíço lá esqueci o nome o que eu estava falando o poder o contrário do poder é o amor ele fala que amor e poder se excluem por isso o amor é a prova final é a prova excelente é a prova ótima de que nós somos seguidores de jesus cristo por quê porque onde houver amor não há medo onde não há medo não há vontade de dominar o que está por trás do desejo de dominar é o medo medo do próximo medo das pessoas de fora do dano que elas podem nos causar o que nós fazemos com isso então erigimos as estruturas de segurança né e hierarquizamos o poder tipo jesus deu poder para todos o espírito santo caiu sobre todos indistintamente mas aí nós temos medo nós temos medo deles como eles vão agir se eles estão empoderados pelo espírito santo opa venham aqui vocês têm poder mas eu tenho mais o espírito santo deu mais para mim então vocês têm que prestar bênção para mim eu que tenho que impor a mão sobre vocês eu sou mais ungido que vocês e aí começa o império o joio para mim isso é o joio para mim esta luta que nós temos com o poder e o amor é uma expressão do joio semeado no nosso meio para nos provar a nós todos se nós queremos o poder nosso lugar ao sol nesse corpo de cristo ou se nós estamos dispostos a ser pé para servir né vamos lá uma pergunta do bebeto opa eu penso que é um grande desafio para nós seres humanos egoístas mergulhados em uma cultura hedonista é enxergar o outro e enxergá-lo como cristo enxerga ou seja ele precisa ser o mediador entre nós e o outro tenho a impressão que essa dimensão horizontal da mediação cristo não foi muito compreendida por uma boa parte da igreja o que você pensa sobre isso bacana bacana você está pensando em cristo como mediador entre nós e nosso irmão poxa me abriu uma nova frente de pensamento é verdade você nos lembra que nós pensamos especialmente nós protestantes que cristo é mediador entre mim e deus mas de fato ele é o que nos liga se a gente pegar aqui a ideia do corpo de cristo sim o modelo de jesus cristo não há dúvida eu penso que essa é uma das razões da encarnação de jesus cristo tornar-se um de nós eu quero aproveitar essa fala do bebeto que é um exemplo de servo no pouco que nós o conhecemos para lembrar o seguinte quando quando a bíblia jesus e os discípulos os apóstolos os autores do novo testamento nos chamam ao serviço algumas pessoas podem pensar e eu tenho certeza que os discípulos lá também pensaram quando jesus falou isso elas podem pensar assim caramba jesus mas você quer acabar conosco né nós já vivemos numa sociedade escravagista numa sociedade servil em que cada um de nós tem como objetivo máximo na vida escapar da servitude e ascender numa sociedade extremamente rígida que chance tinha um pobre judeu de se tornar rico né a não ser roubando né mas trabalhando nunca a possibilidade de ele cair na posição de servo era imensa era muito mais fácil empobrecer na judéia do que enriquecer a este povo jesus fala vocês serão servos e escravos ele não doura a pílula servos e escravos jesus está nos lembrando creio eu que todos nós carregamos aqui no nosso subconsciente a mentira do tentador sereis como deus e todos nós temos uma imagem idolátrica de nós por isso que eu falei não importa o título que a gente dê a gente mesmo ou o lugar que a gente ocupe não importa nós temos uma ideia exaltada de nós jesus está nos chamando a uma conversão isso que o bebeto falou como nós seres egoístas ele está nos chamando a conversão qual conversão aquela do éden em que todos ajudam todos e nisto refletem a imagem e semelhança de deus que para nós protestantes para nós todos os cristãos a maioria dos cristãos é um ser comunitário o pai o filho e o espírito santo que são um deus tal a união e que jesus cristo falou pai que eles sejam um pai como nós somos eu neles eu neles olha aí bebeto a tua chamada eu neles tu em mim para que nós sejamos um e para que o mundo creia que isto só poderia ter vindo do senhor então quando jesus nos chama a servitude quando ele fala sejam todos humildes e deus exaltará porque deus resiste ao soberbo mas concede graça ao humilde ele está nos chamando não a um lugar estranho está nos chamando ao nosso lugar próprio servir é a verdade da nossa natureza por que que há servos e escravos no mundo porque alguns homens e mulheres acreditaram na mentira satânica de que eles são como deus que eles são ungidos que eles são especiais ora se eles são especiais uma casta de pessoas deve fazer o serviço de adoradores deles devem idolatrá-los para poder viver quando jesus nos chama a todos para a servitude ele não está nos degradando ele está nos salvando da mentira da mentira satânica sereis como deus está nos chamando de volta aonde ele está aonde cristo está o servo de javé então veja que sacada do evangelho nós encontramos cristo na humildade nós encontramos cristo quando nós desistimos de dominar e para voltar de novo ao comentário da bel quando nós depomos nossas armas nossas armaduras e nos entregamos ao serviço amoroso e porque eu vou servir a deus nestas pessoas porque eu fui muito amado porque eu fui muito amado então eu também posso amar quem não ama de acordo com joão a epístola permanece na morte qual morte sereis como deus nunca seremos como deus essa é a cilada que nos mata gente que profundo esses comentários e estas verdades das escrituras vamos lá mais alguma coisa a Vera Siqueira tem uma pergunta em sua maioria os seres humanos não sabem ser livres tem medo de pensar por si e ter que se responsabilizar pelas consequências dos seus atos e por isso anseiam por quem os governam exatamente na vida espiritual também é assim e por isso os espertos com cifrão acendem a cargos de liderança e conseguem subjugar multidões em nome de deus a liberdade que o evangelho de jesus nos traz é para poucos pois a maior parte somos meninos que dependem de outros para nos dar a papinha diária exatamente como levar tantas crianças a crescer e assumir a responsabilidade em sua relação com deus e com a igreja olha vera você descreveu a nossa realidade triste desviada abusiva eu não vejo saída vou compartilhar minha meu sentimento como um homem cristão da igreja que acredita em jesus cristo acredita no evangelho hoje eu não vejo saída a não ser no cristão que acorda pensando um pouco nas estruturas de poder pensando como essas relações se dão como elas são viciantes como elas são aprisionantes não apenas de quem está em cima como você bem observou mas também naqueles que querem ser governados claro essa estrutura ela corrompe ambos os polos deforma ambos os polos e pode ser confortável para ambos é muito talvez cômodo ser governado as pessoas falam assim ah isso aí é responsabilidade do pastor eu estou fazendo o que ele mandou eu estou seguindo ele e tal ah mas meu pastor não sei o que esta vinculação umbilical permanente que gera você chamou de criancinha porque você é muito bondosa mas gera um retardo porque a criancinha ela tem sua fase saudável ela tem sua fase e a bíblia reconhece isso os novos irmãos os neófitos o crescimento na fé o fraco na fé e tal mas isso tem um tempo isso gera o evangelho deve gerar em nós uma expectativa de amadurecimento eu penso hoje Vera assim eu não espero sinceramente talvez seja pessimista mas eu não espero hoje de nenhum grande líder que também está preso no topo da pirâmide eclesial eu não espero que ele proceda ao esclarecimento e à libertação ele teria que fazer como alguns pastores que eu tenho conhecido largar a estrutura para poder servir a Deus mais ou menos como Paulo fala eu não posso servir homens se eu fosse servo de homens como poderia servir a Cristo a maioria de nós hoje não não pensa nesses termos então a minha esperança é que cada um cada um eu você cada um cada um que entender quem é Jesus Cristo e entender o evangelho e assumi-lo com pleno direito nós estamos conhecendo uma família que estamos andando junto com eles e tal eles demonstraram para mim esse inconformismo com a igreja eles serviam quase como pastores como pastores auxiliares e o líder da igreja dizia tem que ser assim tem que ser assim não pode ser assim e ele pensava pastor mas a bíblia mas Jesus mas como até o ponto em que eles tiveram que fazer como Paulo não posso mais servir homens tenho que servir a Deus outra coisa Vera que você me faz colocar aqui me faz lembrar que eu tinha planejado para falar é a seguinte isto para mim foi o pulo do gato quem tem gato e gosta de gato aqui em casa nós temos um gato de vez em quando ele mia por aqui ele já aprendeu que nesse horário ninguém vai dar nada para ele quem conhece gato ou gosta de gato vai entender esse é o pulo do gato a coisa mais impressionante que eu descobri nessas ordens de Jesus que para mim foi assim abriu uma porta pelo menos de reflexão e de posicionamento pessoal eu não estou esperando que as pessoas me deem a liberdade que Cristo me deu eu a assumo o que para mim acendeu a luz e foi um grama uma boa sacada foi perceber como Jesus Cristo é servo como Jesus Cristo é servo ele dedica seu serviço a Iavé ok ele é servo de Iavé mas grande parte do que ele fez pelo menos aqui no seu ministério mas a ação de Cristo de um modo geral é para o nosso benefício então nós poderíamos dizer de uma maneira extremamente chocante que aquele Cristo ajoelhado com a bacia na mão lá em João 13 está servindo Pedro está ou não está? está Cristo serviu a Pedro serviu João Tiago Mateus Judas Jesus Cristo serviu a ceia Jesus Cristo serviu então Jesus Cristo dedica seu serviço a nós Deus não precisa ser servido Deus não precisa do serviço de ninguém pelo menos como nós entendemos Deus é completo perfeito em si mesmo não precisa de nada lá o amor é perfeito então o serviço de Cristo foi para nós como ele fala em Mateus 20 e 28 tal como o filho do homem que não veio para ser servido mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos então Cristo serviu a esses muitos quando eu digo que Cristo serviu o pensamento nosso a nossa lógica imediatamente faria a seguinte construção logo nós nos tornamos senhores de Cristo porque a nossa relação de serviço é assim né eu sou o senhor então eu tenho servos né se esse cara assume a posição de servo de mim então eu me tornei senhor dele aqui está o erro aqui está o erro então vamos aplicar a nós nós somos chamados a nos entregar inteiramente a Jesus Cristo nós somos chamados a sermos servos de Deus como Jesus Cristo o é agora nós dedicamos nosso serviço a quem aqueles a quem Jesus serviu ao mundo as pessoas as quais ele ama logo estas pessoas se tornam nosso senhor não porque porque nosso mandato de servir é uma sessão de poder vinculada a uma tarefa então como servo de Cristo que eu escolhi ser eu dou meu serviço a qualquer pessoa ao meu próximo como ele se manifestar porém tem um limite qual é o limite ele não é transformado em meu senhor nunca jamais porque isso seria corruptor ele é chamado a mesma dignidade ele é chamado a ser também se tornar servo de Deus então como eu falei no início se esse meu próximo for por exemplo um morador de rua ao serví-lo eu estou elevando-o ao mesmo status que eu tenho em Cristo que é o de servir se essa pessoa for um arrogante se esse meu próximo for um arrogante eu estou trazendo-o de volta ao mesmo status de Jesus Cristo então quando eu digo não para uma autoridade abusiva eu estou servindo-a estou servindo a Deus na vida dela dizendo desista de servir Satã abandone a mentira de ser como Deus desça aqui onde Jesus Cristo se colocou e assuma o fardo de Jesus Cristo então veja nosso serviço é dirigido ao próximo se esse próximo está numa condição muito baixa muito degradada nosso serviço o eleva se nosso próximo está numa posição de engano do poder foi seduzido pelo poder e se acha muito importante nosso serviço o chama a humildade em qualquer caso nunca jamais pessoa nenhuma será o nosso senhor porque porque a nossa fé tem um dogma há um só Deus e um só senhor ora se Cristo é o senhor ninguém mais é senhor esse senhor não tem representante todos nós somos igualmente servos dele ele não precisa do nosso serviço então servindo a ele eu sempre penso assim eu sirvo a Deus na vida das pessoas tudo que faço faço como para o senhor né Jesus fala se até um copo de água fria você der a alguém você está no modelo de Jesus Cristo tudo que fizerem façam como um serviço a Deus né por exemplo dar um prato de comida a quem tem fome né Jesus Cristo não precisa de comida né mas ele fala todas as vezes que vocês fizerem a um desses meus pequeninos irmãos a mim vocês o fizeram então é Jesus Cristo talvez pegando de novo aí esse esse ponto que o Bebeto é exatamente que o Bebeto abriu aí para nós como ele se presenci fica né como ele se se coloca de fato se identifica conosco nos servir e com aquele necessitado que vai buscar o nosso serviço percebam percebam como a igreja se configura e qual é a relação legítima entre Cristo e a igreja pra mim esse foi o pulo do gato nenhum ser humano nenhum ser humano assumiu o status de meu senhor seja ele santo ungido tenha o título que tiver nós cristãos temos uma autenticidade para tratar todas as pessoas com a dignidade de Jesus Cristo você pode tratar seu chefe seu pastor seu papa seu general seu escambau seja lá o que for trate-o como um igual igual o que ele é é uma maneira criado para servir e qualquer pessoa que estiver degradada essa pessoa esmulambada é é suja destruída veja nela o senhor Jesus Cristo e eleve-a nesse sentido eu posso me colocar muito abaixo de uma pessoa mas não porque ela se torna meu senhor porque ela é chamada ao mesmo lugar que eu então isso me trouxe uma uma abertura imensa para me ajudar a romper o bloqueio que eu tinha com a a o servir o medo de servir né espero que ajude também a um só senhor seu pastor não é seu senhor seu discipulador não é seu senhor seu sei lá o que líder etc não é seu senhor seu marido não é seu senhor pelo amor de deus seu pai sua mãe não são seus senhores claro senhores no sentido de senhorio né no sentido de respeitoso e tal beleza nossa nossa sociedade atribui ao nome senhor ou num tratamento cerimonioso não estou dizendo para que a gente chame todo mundo de você né eu entendo o tratamento respeitoso que se dá isso não tem problema nenhum a questão é uma pessoa que governa a tua vida que governa áreas da tua vida lembrem sempre aquilo que eu falei no início esta este serviço é um poder é uma autoridade e ela está vinculada a uma tarefa a tarefa de levar usando as palavras da Vera todos a plena liberdade né queria lembrar vocês que antes de me fazer servo eu tenho que ser livre né lembra que lá em Mateus 20 e 28 já vou te dar a palavra Mateus 20 e 28 Jesus fala assim eu vim para servir eu não vim para ser servido vim para servir e dar minha vida em resgate resgate nada mais é do que libertar escravos então eu pergunto para vocês Mateus 20 de 26 a 28 tá entre vós não será assim pelo contrário quem quiser ser o maior faça-se o servo de todos quem quiser ser o primeiro faça-se o escravo de todos tal como o filho do homem que não veio para ser servido mas para servir e dar sua vida em resgate resgate é a libertação do escravo que sentido tem libertar o escravo para chamá-lo a ser escravo é uma é uma servitude de outra ordem é uma servitude do liberto que agora entende sua natureza entende sua natureza natureza que estava perdida para ser como Deus mas agora por meio do servo de Javé por meio de Jesus Cristo nós podemos nos reencontrar com o nosso chamado primordial dar a vida para servir isto é a autêntica igreja de Jesus Cristo é óbvio que essa igreja não existe mas ela é chamada a ser assim como nós não somos perfeitos em amor não somos perfeitos em serviço mas somos chamados a ser nossas igrejas também são chamadas a ser a Vera perguntou como fazer isso talvez uma resposta seja nós a faremos assim como sendo servos de Cristo dentro dela isso vai implicar em abaixar-se no fim para elevar os irmãos que estão sendo escorraçados e vai implicar também em resistência aos imperadores de dentro da igreja isso é servir a Cristo na igreja se você se submete a todos os déspotas da igreja achando que com isso está servindo a Cristo sinto dizer não está você está apenas reforçando o governo de Satã lembra de Pedro para trás de mim Satanás não cogito das coisas de Deus mas das coisas dos homens eu estou aqui meditando com vocês o caminho de Deus só Deus poderia nos mostrar que a nossa salvação estava embaixo e não no trono no topo da pirâmide o topo da pirâmide é a adoração a Satã a adoração a Jesus Cristo está em abaixar-se reconciliar-se com o servo de Yavé por meio do serviço desse servo e então imitá-lo no mundo Deus nos ajude perguntas comentários tá ok agora já vamos e dez minutos é dez minutinhos então eu vou ler acho que todos para você ter ideia que frisar alguma que já foi respondida vaca amarela não vou falar nada porque você demora a me dar a palavra isso tá beleza tem pessoas que não não estão entendendo como servir sem a estrutura hierárquica ok então por exemplo Itamar está dizendo caput membro é manifestado na igreja geralmente se dá na pessoa do episcopo aquele que exerce supervisão portanto enquanto nesse se realiza o persona Christi ele é a autoridade máxima na igreja daí sujeitamos aos nossos pastores conforme recomendado em hebreus minha pergunta é como entender isso em uma igreja sem uma estrutura organizacional e portanto hierárquica tá a Vera disse Eliseu que intrigante a reflexão sobre sermos servos do outro mas o outro não ser o nosso senhor especialmente pra mim foi muito importante ouvir que indo contra a autoridade usurpada pelos in pastores estamos lhes exortando sobre a doutrina satânica que seguem exatamente submeter-se a ele seria a consolidação do modelo exatamente a Claudete Coutinho diz acho que cada cristão deve ter mais do que nunca principalmente em tempos atuais a sua consciência cristã o seu eu deve ter cada vez mais o formato de Cristo personalidade caráter reconhecimento do outro como seu todo precisamos pegar a bacia sempre que precisar em qualquer situação de vida trabalho relacionamento social convivência familiar pegar a bacia sem olhar a cor dos pés tipo de pessoas religiões raças sexo gênero devemos ter consciência plena devemos ter consciência plena de que a educação das criancinhas não vem de cima do poder da igreja para eles e nem sempre da família ou muitas vezes da família como está hoje como ela está hoje as crianças adolescentes jovens principalmente precisam de pessoas que abaixem e peguem a bacia lavem os pés uns dos outros talvez assim a igreja recupere a confiança dedicação e renove porque somos a igreja o Adilso perguntou também apesar de que você já respondeu mas ele colocou então de forma prática o que seria servir você já falou né colocar as pessoas nos seus devidos lugares e atender as necessidades dos menores é pergunta profunda mas aí eu volto a ela então é isso tá a questão que o Itamar colocou eu quero tratar mais detidamente Itamar no nosso próximo encontro porque veja nesse encontro eu mostrei o nexo que há entre Cristo e a igreja o direito que a igreja tem de organizar-se em nome de Jesus Cristo segundo segundo Jesus Cristo é claro que agora nós temos que ir para a parte prática veja você citou um texto aí de Hebreus 13 que merece ser contextualizado ele é o único texto no qual se reivindica obediência a liderança a liderança eclesial nós precisamos pensar se isto é a norma da igreja primitiva e em que sentido isso corresponde a Jesus Cristo mas eu quero tratar todas essas questões você falou também do episcopo o bispo certo eu quero tratar nessa próxima aula que eu vou falar de hierarquia sobre a chave de leitura aliás tem um texto tem uma aula minha aí nesse mesmo canal chamado Atos como é que é Igreja de Atos e Ações Igreja de Atos e Ações em que eu trato todos esses cargos que aparecem em Atos e eu quero propor o seguinte tem duas chaves de leitura para lidar com essa questão uma chave de leitura é retrospectiva ou seja quando eu e você todos nós olhamos para a Igreja de Atos ou as igrejas do Novo Testamento nós o fazemos de modo retrospectivo nós temos dois mil anos de história nas costas e nós olhamos para aquela igreja com o óculos da história da igreja como a história da igreja adotou ao longo de todos esses séculos a constituição hierárquica clerical a nossa tendência quase que inescapável é ler esses cargos como se eles fossem parte dessa corrente histórica eu quero propor uma outra chave que seria uma chave contextual histórica contextual que seria suspender essa nossa bagagem da história da história da igreja e nos colocarmos lá naquele auditório de Atos tanto na igreja de Jerusalém judaica como nas igrejas gentílicas antioquia e tal e pensarmos como soou para eles esses nomes que depois vão adquirir status hierárquico como o episcopo o presbítero o diácono o apóstolo o profeta o mestre e esses títulos que vão aparecendo lá no início então eu estou propondo o seguinte se nós lermos esta estas passagens entendermos interpretarmos estas passagens com a chave de leitura da história da igreja a gente vai fazer uma leitura hierárquica deles e vai legitimar as hierarquias das nossas igrejas se nós fizermos uma leitura contextual histórico contextual tentando ouvir como eles ouviram o presbítero o diáconos o episcopo o apostolos e outros a gente pode ver que eles estavam muito mais afinados com a igreja da servitude com a comunidade dos irmãos do que com a igreja imperial monárquica que foi entrou numa escalada de poder tal que chegou ao imperialismo absolutista então nós temos que desmontar essa história da igreja para fazer uma crítica mesmo porque nós já sabemos onde deu a igreja hierárquica a igreja hierárquica deu nisso aí que todos nós conhecemos então nós precisamos fazer esse resgate com respeito ao Adilson eu estou pensando aqui Adilson talvez no próximo curso de outubro novembro por aí eu estou planejando um curso para lidar com as analogias e símbolos usados no novo testamento para falar da igreja mas eu penso aqui no corpo de Cristo então servir é uma palavra genérica servir ela define o nosso ser na igreja nós temos um ser diaconal nós somos chamados para servir esse serviço é aquele da diversidade de dons carismas talentos habilidades e tal sem fazer distinção entre o que é carismático ou seja capacitação do Espírito Santo e habilidades normais habilidades quaisquer que nós acumulamos ao longo da vida nossos saberes nossas técnicas nosso saber científico etc conforme cada um eu penso eu penso que o servir a partir do nosso conjunto de dons e talentos indica uma postura em relação ao outro com essa diversidade de possibilidades por exemplo eu estou fazendo da minha do meu dom de ensinar um serviço à igreja ninguém me pediu isso ninguém me pediu me obrigou me escalou para isso nenhuma igreja nenhuma igreja aliás eu ensinei durante anos nas igrejas às vezes por teimosia e fui parado por arbítrio da própria igreja um curso interrompido um curso em andamento foi interrompido quer dizer não havia jeito de me parar porque eu insistia em prestar meu serviço a Deus naquela comunidade então eu penso que esse servir primeiro ele ele reflete uma liberdade eu sou para Cristo eu sou capaz para Cristo eu sou chamado por Cristo com essa liberdade e com tudo que Deus me deu eu me ofereço eu me voluntario eu me 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 disponho para servir conforme as oportunidades conforme as minhas forças e tal e acho que Deus vai ficar tão quer dizer nós vamos ter o testemunho do espírito nisso e no caminho no caminho de servir as oportunidades aparecerão mas antes de tudo eu acho que é uma metanoia mental assumir esse papel sem mediadores olha que coisa atrevida que eu estou falando assumir esse papel sem mediadores Jesus Cristo continua sendo o pastor da igreja Jesus Cristo continua sendo o presbítero da igreja ele continua sendo o bispo da igreja ele continua sendo o diácono da igreja ele é o senhor da igreja e nós estamos diretamente ligados a ele e uns aos outros por ele como o Bebeto nos lembrou isso nos dá liberdade nos dá cidadania por exemplo eu não preciso que alguém me diga como fazer ou não fazer como ensinar o que ensinar ou o que não ensinar eu sou livre em Cristo para servir mas a minha autoridade de servir porque servir é uma autoridade está vinculada a uma tarefa por exemplo porque eu ensino livremente estas coisas aqui e não poderia ensiná-las numa igreja quando estas aulas que eu estou dando são legítimas porque estão aqui sendo ministradas para dar autenticidade liberdade identidade autonomia ao povo de Cristo e chamá-los ao serviço porque isso não pode ser ensinado nas igrejas porque as igrejas não podem falar livremente sobre dinheiro por exemplo elas não estão a autoridade não está vinculada por Jesus Cristo a certas tarefas por que elas podem falar do jeito delas por que elas podem perverter o dinheiro da igreja e destiná-lo como bem entende reparti-lo como bem entende quando sua autoridade está vinculada ao servir então são diversas questões que nós teremos que levantar mas eu pretendo fazer isso na próxima aula eu vou falar sobre hierarquia como a igreja serva de Cristo pode se organizar e como não pode se organizar como ela pode e deve exercer sua autoridade a de Cristo a autoridade que a liga a Cristo e o que ela não pode fazer aonde você poderia dizer opa alto lá você não tem autoridade para isso aqui a sua autoridade não vigi não vigora ok? então nós estamos chegando aí no âmago da nossa tarefa que é se há possibilidade de desobediência e quando ela se aplica beleza meus irmãos muito obrigado mais uma vez vamos orando aí uns pelos outros né orando para sermos esses servos de Cristo Deus abençoe vocês uma boa semana para todos boa semana gente beijos tchau meus amor tchau boa semana tchau